Pessoal queria que vocês me ajudassem a ajudar assim Quem conhece esse pé de pau aqui Vou mostrar aqui mais próximo, mais perto que possível de vocês Essa abaixo na grande Pessoal é um pouco mais perto que possível Vê se vocês sabem qual é Que pronta é essa aqui Quem souber me diga Que pronta é essa aí Pronta não Que o nome dessa árvore Pelo visto ela é muito bonita As flow dela Pessoal é um pouco mais perto Esse boquê aqui, né Olha o cascavel Cajaranas Pássaros 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 A casa aqui de estar aí para o redor Tem que dar uma limpeza nela Pássaros 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 .